Oi, 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 aqui é o Camus Bruce e eu vou ter que matar meu jogo, se eu não me engano, vou ter que matar meu jogo porque acabou de vir o Hotfix 1 do Update 3 do Stranger Deep e eu tinha acabado a minha série. Deixa eu ver se ele vai ligar, não sei nem se ele vai me permitir continuar gravando aqui. Parece que foi. Oi, oi, oi. Nossa, estamos aqui. Galera, o que aconteceu aqui? Eu falei que eu ia acabar a série, mas na verdade o que eu fiz foi afastar das minhas ilhas, que eu já tinha ido em todas, mil vezes, pegado tudo. Tem um milhão de itens. Nossa, lá ficou o homem. Nossa, mudou. Não tinha esse barulho dele. Ficou mais baixinho, realmente. Esse é o mesmo som ainda. Vai mudar. Muita coisa mudou, realmente a letra já mudou. O barulho, o barulho da mochila está mais baixinho. A luz, nossa, a luz melhorou profundamente aqui. Nossa, a luz está outro mundo. Escuro, claro, está ótimo. Então tá, como eu disse para vocês, o que eu tinha feito? Eu vou pegar os meus itens. Olha só. Os itens obrigatórios. Que, por acaso, aqui eu não tenho um deles, que eu asqueiro. Vou pegar os itens obrigatórios e vou afastar mais ainda das minhas ilhas. Vou tentar ver se eu consigo... Tem um negócio ali. Será que eu já fui ali? É, já tem um ali. Deu ter ido, né? Pois é. Para cá, vocês podem ver que tem várias ilhazinhas. Deixa eu dormir, que fica mais fácil de manhã. Hum, barulho de... Ficou bom o barulho dele caindo. Ficou bom o barulho dele caindo. É... O que eu posso fazer? 136 dias. Primeiro de dezembro. Ah, como é que vai ser? Primeiro de dezembro. Não tem isqueiro, né? Não tem água. Água eu não consigo resolver. Comida tá sobrando aqui. Comida tá sobrando. Desculpe. É... Dormir. Falei que eu dormi, né? Ok. Tem uma mãozinha. Isso. Então, sim. Não vai? Ixi, não sei do ruim, mas... Como é que eu faço? Peraí. Opções. Conclude. Use mouse zero. Drag o mouse zero. Ah, tá um outro botão. Outro botão. Peraí. Aqui. Durma. Não. Não. Olha, empurrou. Olha, eu tenho que empurrar agora. Eu não conhecia esse movimento. Aqui não faz nada. Aqui não faz nada. Aqui pega. Aqui usa. Tudo bem. Tudo bem. Aqui usa. Ah, segura. Mais que eu consigo. Só clicar ele não... Hum... Tem que encher a bolinha. Tá, velho? Essa bolinha central tem que encher. Você aperta ela de um... Não, não enche. Aqui enche, ó. Peguei. Botei. Hum... Agora tem um tempinho. Não é só clicar. Beleza. Então tá. Meu problema aqui é água. E esse problema vai ser grave agora nesse momento aqui pra mim. Eu tô bem sem água aqui. Não tem esquerda. Então a minha ideia é... Já que a minha ilha... Olhando esse negócio... Eu sei que a minha ilha... Está muitas ilhas pra lá. Ah, eu tenho binocos. Ó. Como a minha ilha está pra cá, com certeza... Olha lá. Lá tudo tem load. Eu já peguei todos os itens. E já teletransportei. Teletransportei. Foi engraçado, né? E já transportei todos os itens pra uma, duas, três, quatro. Fiz uma casa imensa. Eu tenho tudo. Eu tenho uma... Eu tenho uma fortaleza pra lá. O que que eu vou fazer? Eu vou. Depois que eu tomei minha água... Opa. Joga ele no chão. Corta e come. Uhum. Uhum. Tudo bem. Tô sem água. Mas dá pra seguir viagem. Já tô bem preparado aqui. Levaria, levaria. O que que eu levaria? Comida. E... E comida. Vai ter que ser... Não, comida e balde. Comida e balde pra eu poder fazer água. Então, vambora. Então, agora eu vou afastar. Afastar muito da minha ilha. Eu vou naquela direção. Só que pra lá... O problema é que eu já fui pra lá. Opa. Eu não tô acostumado com esse barulho. Já fui pra lá. O problema é esse. Eu já fui pra lá. Eu acho que eu já fui pra lá. Eu acho que eu já fui pra lá. Já fui pra lá. Já fui pra lá. Já fui pra todas aquelas. Mas então a ideia agora é... Para o sentido do sol. Deixa eu ver se tem... Tem amanhã ainda. Ela continua. A manhã do... Atacar uma semana. Assim. Mais do que uma. Então eu vou uma e depois eu vou mais uma pra lá. E garanto que eu tô aí no território completamente novo. E a gente pode se deparar com algumas coisas que eu não... Eu não vou. E eu vou saber o que fazer. Ah! Bateu. 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 Eu vi. Eu percebi que bateu. Eu percebi. Mas já subi. Já peguei. Já tô na frente dele aqui. Eu vou passar por cá. Eu vou botar o toquinho. Acelerar. Isso. Sobre a cima da prancha. Direito. Acelera. Acelera a Irta. Ui! Nó de novo. Perto de um outro. Perto de um outro tubarão. Por enquanto não estou sangrando. Acelera. Já peguei. Essa aí eu acabei de vir. Realmente essa aí. Acabei de pegar a cena dela. No último ano. É. Certo de um outro. Opa. O tubarão. Tá. Acorde pra cá. É território completamente inexplorado. Esse barco tá cheio de ita. Esse barco tá cheio de ita. Porque eu não peguei. Nossa. Chuva. Vambora. Então tá bom. Então tá. Eu vou chegar. Eu sei que eu vou chegar. Olha lá que eu vou chegar. É só não mexer. Ai, meu Deus. Eu vi. Só não pode ter tubarão. Não pode ter nada. A chuva. Abaixar o verão da chuva. Isso é muito bom pra mim. Mas eu vou falar mais alto. Tá chovendo, né? Ó. Passei mais um aqui. Eu vi. Eu vi. Não vou pegar. Tô continuando. Ai, tinha que ir atrás de isqueiro. Meus dois, né? Ó. Cubarão. Não pode me tutucar. Tá chegando. Tô dormindo na cita. Tô linda. Cheguei. E eu não vou preocupar em deixar item no cantinho pra ver de onde que eu vim. Porque eu quero ter um fator novo. Eu quero afastar de onde que eu já vim, de onde que eu conheço. Nossa, a chuva tá pesada. Cadê? 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 A chuva tá pesada. Ó, galera. Eu vou ter que cortar. Tá muito barulho no meu ouvido. Mechando caosso. Gravar isso aqui é muito barulho no meu ouvido. Mechando. Cheginho. Bora errado. Oi, oi, oi. Agora voltamos. Então tá. Aquela ilha eu não fui. Aquela também não fui. E aquela... Eu acho que eu já fui. Que faz parte das minhas ilhas que eu tô vindo pra cá. Mas aquela com certeza eu não fui. E não tô vendo mais nada piscando aqui de barco em volta. Já botei os itens da opção contrária. Que não mostra pra minhas ilhas. As minhas ilhas é quando eu olhar assim tiver um milhão de ilhas. Eu vou saber que é pra minha casa. Então tá mole voltar pra casa. Opa. Eu quero pegar os itens importantes e vazar. Nossa. Esse é foda. Preciso de isqueiro. Isqueiro, por favor. Barcão. Fala com o barcão. Não, é um baúzico. Não, barcão, barcão. Beleza. Esse barco é o da cura. Ó, tá aberto. Tá aberto. Como assim? Não tem? Que isso? Pegadinha. Ó, só tem um. Tudo bem? Nossa, só tinha um. Mudou aqui o esquema, hein? Então tem mais alguma coisa? Cabine. Mudou o esquema bonito aqui. Ficou o barulho de um homem. Assustei até com... Então tá. Não tinha nada. Tinha só um otrrezinho. Vambora. Vambora. Então tá. Cura. Cura. Come. Bebe água. É, não tem jeito. É só isso mesmo. E a... É isso aí. Vamos embora. Peguei ali. E vou pra... Onde eu tenho certeza absoluta que não foi gerado o terreno. Aqui é lá. Absoluta. Que não foi gerado o terreno ali. Eu preciso de um isqueiro. Eu vou trocar o... O binóculos pelo isqueiro. Deixa eu colocar isso. Eu vou segurar os dois, né? Aham. Vambora. Nossa. Coração. Coração na boca. O que que vai ver agora? O que que... Já é o primeiro barco que eu vi. Ó. Ó. Aquela nova. Aquela ali... Recém-gerada. Sai de lado. Sai de lado. Ó. Olha tudo. Chegamos, hein? Chegamos. Hum. Cadê? Barquinhos. Isso. Isqueiro. Essa aqui é boa de isqueiro, hein? Essa aqui é perfeita pra bater isqueiro. Essa aqui é muito boa de isqueiro. Vamos ver. Peraí. Isso. Lanterna. Não. Tô vendo aqui dois. Não, dois não. Pelo menos um aqui. Essa é boa de... É... Machado e facão. Vamos ver se eu sou... Se eu sou experiente nessa aí. Ai. Machado. Ah, facão. Machado. Nossa, que susto, meu amigo. Oh. Que isso? Pareceu uma casa aqui. Peraí. Nossa, esse update é muito louco. Eu sabia que eu ia ver coisa que eu não vi. Se enrolar. Se enrolar. O que é isso aqui, cara? Navio tá... Nossa! Então como eu tava procurando ser, cara? Demorei. Mas achei. Eu vi que tava osso. Oh, meu amigo. Wally. 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 Não é Wally. Então tá. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Como é que nós vamos fazer pra subir aqui? Tem que bater uma... Uma escadinha aqui. Vamos fazer uma escada instantânea. Uhum. Ah, pedrinha. Tá osso, hein? Pega mais... Pega mais em cima. Pega naquele ali, ó. Isso. 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 Aí. Deixa eu ver se tá bom. Volta. Tá maravilhoso. Se não cair... Caiu. Aí, meu filho. Aí, lá na mão, na alto. De novo. Pega aqui. Não, pega ne... Pega... Pode ser nesse. De longe. Vira aqui e solta lá em cima. Solta lá em cima. Aí, tá bom. Aí, tá lindo. Isso. Tomara que ele... Tomara que ele suba isso aqui, né? Não, sobe. Não, a porta tá difícil de abrir agora, né? Já não pego mais nada, né? Não, pego mais um trem aqui. Posso pegar ainda. Agora posso pegar ainda mais um. Ainda posso pegar mais um. Não quero lanterna. Nossa. Ah, peguei uma mais aqui. Não sei se eu consigo deixar ele aqui. Não sei se não. Isso, eu entendi, meu filho. Isso aí, ó. Aí. Ó, tá lá dentro. Tá lá dentro. Fecha a porta. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Só sobrou uma lanterninha ali, né? Preciso que eu preciso de... Asqueiro. Tem alguma chance de ter... Ah, tem uma chance de ter asqueiro lá fora. Ai. Ah. Vou, vou, vou. Fui. Ah, não foi. Alguma coisa me segurou. Algo me segurou. Ai. Ai. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pula aqui, pula aqui. Vai aqui. Ai, 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 ai. Um, dois, três, e? Nas costas do cara. Nas costas dele. Foi lá longe. Tomou tanto pancada que foi lá pra longe. Como é que eu vou fazer pra subir lá naquele topo? Ah, ali na água. Ali vai na água. Ali vai na água. Tem espaço, tem espaço. Bora. Aqui vai na água. Ó. Ui. Nossa. Qual é, meu amigo? Você tá me machucando só de olhar pra mim? Eu te matei já, ó. Você tá te achando seu atado. Qual é? Onde que tá o negócio aqui? Não, tá aqui, ó. Não, não, não. Ah, não, tá. Então tá bom. Então tá, daqui é minhas ilhas, então pra cá eu vou ter que vazar. E eu posso pegar esses itens aqui depois. É, eu tenho um óleo, cara. Essa aqui é muito legal. Essa merece voltar lá pra casa e entregar essa bola. Eu levei, eu levei nadadeiras. Quer dizer, eu tô levando nadadeiras. Tem nadadeiras que eu peguei. Olha, awesome. Que legal. Que legal. Que legal. Esse jesqueiro ainda. E tem um tubarão enchendo meu saquinho ali também. Vamos ver aqui. Nossa senhora, véi. Não esperava. Não, meu co... Agora arrepiei inteirinho, véi. Nossa. Fortaleza no mar. Não. Peraí, peraí, peraí. Nossa, tem um tubarão aqui. E ele tá agressivão. Tá agressivão. Peraí, peraí, peraí. Volta tudo, volta tudo, volta tudo, volta tudo, volta tudo. Vira pra cá, isso. Vira pra cá, volta, volta, volta. Volta, 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 volta. O que é isso aqui? Há mais um baú ali. Nossa, véi. Peraí, para tudo, para tudo, para tudo. Isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá entre as duas. Então, é. Não tem jeito enquanto não tiver esquerda. Então, meu amigo, é a nossa chance de encontrar uma esquerda ali. Deixar tudo aqui. Não vou precisar de antibiótico, porque eu não vou nadar. Não vou precisar de bandagens, porque eu não vou nadar. Não vou patar peixe agora. Vamos lá. Solta. Um, dois, três. E, por último, quatro. E pega a primeira, que é a nossa fudidinha. Lanterna, não vai ter jeito, porque senão eu não vou fazer nada. E acelera para chegar lá antes do final da noite. Vai, vai, vai. Isso. Isso. Cadê eu? Cadê eu? Estamos aqui. Estamos aqui. Estou aqui em cima. Estou aqui em cima. Ah, vou acabar perdendo esse bote. Tinha que ter vindo nadando. Ah, perde a madeira. Perde o bote. Vamos perder o bote. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que nós vamos perder o bote. Vamos botar o bote do lado que a ponte... Minha ilha é ali, né? Vamos botar do lado que a ponte é quebrada. E eu vou ser esperto. Vou deixar longe. Não vou poder deixar longe. Não estou vendo. Não estou vendo. Ah, está lá. Está aqui, está aqui. Ó, pronto. Nadei. Fui. Fui, 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 fui. Nadei. 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 Isso. Põe o facão na mão. Que facão. Senão não fica vivo. Nossa Senhora. Cheguei. Estou escutando barulho de aço nos meus pés. Nó. Espera aí. Espera aí. Rápido. Não. Aham. Liga. Nossa. Machado. Que barulho. Porta. Uma porta. Nossa. Aqui faz o pulo? Não. Aqui atravessa sem pular. Uma boa. Uma boa. Nossa. Nossa. Motor. Tudo bem. Nossa. Tem uma casa gigantesca aqui, cara. Tem uma mega casa. Quem é você? Marreta. Marreta. Nossa Senhora. E você? E você? E você? Você não é nada. Tem mais coisa aqui. Não é vidro. Não. Não é vidro. É vidro. Opa. Lanterna. Nossa. Tem um castelo aqui, meu amigo. Tem um castelo. Estou até meio assim. Então tá. Mudou. Mudou muito. Isso que é jogo antecipado. Antecipado. No sentido de não lançou. Opa. Você teve que comprar ele cheio de defe... Cheio de problema. Cheio de defeito. Opa. Eu passo aqui, cara. Peraí, peraí. Eu passo aqui. Não. Eu caio ali também. Eu não sei o que eu vou fazer depois que eu caio ali. Caio no mar, né? Vou ter que voltar lá pra baixo. Então tá. Opa. Desculpe, carinha. Tem outra... Olha, tem outra aqui na diagonal. Acelera, meu filho. Acelera. Ó. Isqueiro, galera. Cadê o isqueirinho? Essa é que pula? Acho que é, hein? É. Acaba aqui e pula lá. Hum. E minha balsa tá quietinha, paradinha ali. Eu acho que se eu chegar mais perto, ela dá um defeitaço. Pula. Aham. Tudo bem. Já subi? Não. Temos aqui o segundo andar. Opa. O que é isso? Não, vou cair lá embaixo. Um buracão. Armários abertos. Opa. Isso é legal, antibiótico. Olha. Vamos pegar mais um pra não ficar aqui. Ai, tá querendo que eu te pegue, né? Hum. Deixa eu ver seu. Opa. Não, peraí. Isso. Tudo bem. Vou deixar fechadinho. Já que vocês... Não, antibiótico é legal, hein? Como eu queria ele no começo do jogo. Agora eu tenho milhares. Então tá a porta. Aqui é um buracão. Vamos pra cá. Console. Temos mais um andar. Não, aqui é o final. Finalmente. Opa. Tem uma luz ali. Peraí. É o brilho da... É o brilho da lua. Tá certo. Buracos? Não. Olha. Uma varandinha. Uma varandinha. Outra varandinha. Não tem caixa? Não, tem um buraco. E um buraco que dá num outro buraco. Ó. Esse que dá nesse aqui. Deixa eu descer pra ver onde que eu caí no final. Ó, não cai. Ó. Peraí. 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 Pera tudo. Pera tudo. Aham. Peraí. Mais um pouquinho. Agora. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. E... Não tem nada. Não tem. Tem. Não. Peraí. Pra trás. Pra trás. E pra trás. É isso. Pra do lado aqui. E o que que é isso aqui? Ah. Será que sobe? É analógico. É isso mesmo. É daqui que eu vim. Já achei esse nó, cara. Descobri tudo. Descobri nada. Opa. Aqui vai para... Quebrada. Não. Não é quebrada. Aqui volta pra onde eu tava. Não. Aqui vai pra uma que eu não fui ainda. Nada de esquerdo. Eu vou começar a apitar. Que eu tô morrendo. Agora que eu descobri. América, cara. Descobri tudo. Ó. O que que é isso aqui? Jorquinha. Ó. Muito bem. Começou a melhorar. Opa. Essa é boa. Ó. Ó. Essa não é boa não. Fecha aí. Achei que essa tá péssima. Essa é boa. Cadê? 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 Nada. Nada mesmo? Nada. Nada. Já vim daqui. Opa. Noá. É lá no mar. Essa é quase que eu escorreguei. Já vi eu lá no mar. E essa é que eu fechei. E eu subi tudo? Não, não subi tudo. Não vim aqui. Não vim aqui. Não tô vendo nada de caixa. Caixa nenhuma. Mas é um mega, mega complexo. Ó. Olha. Olha, olha, olha. Quando tiver isso aqui tudo cheio de lanterna iluminando. Na verdade é o objetivo. Tem nada aqui, cara? Pô. Tem uma prateleira desse tamanho? Não tem nada. Mas tem. Opa. Só porque eu encontrei. Não, não encontrei nada. Não encontrei nada, tá. Puxa vida. Tudo vazio. Não tem nada. Ó. Não, nada. Tudo vazio. Sala do chefe. Cadê? Nada. Nada. Porque eu subi aqui. Eu volto aqui. Aqui é lá no alto. E aqui é lá embaixo. No, que trem sem graça. Eu achei que ia encontrar. Não, ó. É vim. Vim vazio. Vim vazio pra encontrar. Encontrei um flacão e dois machados. Cadê? Por enquanto tem chão, tem chão. Tô bem. Não sei se eu já fui em todas. Eu tenho que começar a... Tô bem, meu machadinho. Vou pegar mais pequeno. Né? Tem. Esse é o quebrado. Deixa aqui. Esse é o quebrado. É. Então tá. Aqui eu já tenho que estar pulando. Nossa. Deixa eu ver que horas são. Tem que fazer... É. Quatro e quatro. Perfeito. Vai amanhecer. Ó, tem... Tem uma passada lateral aqui. Tem. Ah, pra eu poder ir em todas. Porque eu já fui lá. Essa é o quebrado. Ai, ai. Ai, ai, ai. E aí? Vou ou não vou, né? Esperar. O sol saiu. Esperar o sol. Prontinho. Já enchi o saco o suficiente. Fala sozinho. Muito bem. Isso. Corta pra... Isso. Corta pro facão. Três, dois, um. E fui, hein? Deixa eu mirar. Dá licença. Solta aqui na porta. Isso. Deixa eu mirar. Deixa eu mirar. Onde que corre aqui? Ih. Nossa senhora. Então vamos. Fui. Deu certo. Vamos lá. Aqui é o... Furo da morte. Aqui cai lá embaixo. Vamos botar a lanterna. E vamos ligar ela pra ter luz. Pra não ter dúvida. Melhorou. Isso já é muito legal de encontrar. Em cima da mesa, assim, aberto. Aqui não tem nada. Melhorou. Ó. Ó. Pocket knife. Isso. Já melhorou. Tem coisa no chão aí? Na prateleira. Melhorou. Nó. A janelinha olhando as ilhas. Você falar assim, ó. Eu moro aqui, cara. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui de onde que eu subi. Só tem um andar. Hum. Esse andar é legal. Tem isso aqui. Uma terninha. É. Ó. Um descobrimento e tanto isso aqui. As minhas ilhas ficam para... Não tenho... Uaaaaaah. Achei que tava caindo agora, assim, ó. Achei que ia passar por esse buraco aqui, ó. Na verdade, já vale a pena agora até dar um jump. Então, vamos lá. É onde que tá a minha... O meu negócio tá ali. E minhas ilhas tão pra lá? Peraí. Aproveitar que eu tô aqui. É. O meu negócio tá ali. O meu negócio tá ali. Ó. É uma baleia. É uma baleia. Olha a baleia. Vou ver a baleia. Não é baleia. É uma sombra. É uma baleia. Então tá. Vou pras minhas ilhas. Vou pegar o Wally. E vou voltar pra casa. E... E o cara tá aqui, ó. E o cara tá aqui porque ele sabe aonde que eu vou pular. Eu falei assim. Eu vou pular nas suas costas, cara. Olha onde que ele vai rodar, hein. Olha onde que esse cara... Tem esse problema de morar em cima de uma planta. Olha onde que ele vai rodar. Então tá, galera. Até o próximo episódio de... Stranded Deep. Com... Calmos, Bruce. Falou. Até mais. E aí... E aí... Obrigado.